E no vídeo de hoje nós falaremos sobre os concursos da EAR em 2024. Sim, já focando no ano que vem, o que esperar dessa prova da EAR. Aqui nesse vídeo você vai saber tudo sobre esse concurso. Nós temos o edital com todas aquelas informações. Aqui você vai ter tudo resumido, tudo aquilo que você precisa saber sobre os concursos da EAR em 2024. Fica comigo aqui até o final porque o vídeo está aí falando. Ropi Ropi, fala minha tropa, eu sou o Abraão, o canal Triunfo Militar. Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Se você não é inscrito, dá moral aqui pra gente. Botãozão vermelho aqui embaixo e ative o sininho da notificação pra ser avisado dos próximos vídeos. Hoje a gente vai falar sobre os concursos da EAR em 2024. Já pra galera que quer estudar e quer passar na prova ano que vem. Fica comigo aqui que esse vídeo é pra você. Então vamos lá, minha tropa. Pra você que não conhece a EAR, às vezes pode confundir. A EAR é uma escola, a gente fala concurso da EAR porque é mais comum. Mas o concurso mesmo é o concurso pra você concorrer ao curso de formação de sargento, o CFS. Porque dentro da EAR nós temos dois cursos acontecendo. Tem o CFS pra aquela galera que tem o ensino médio completo, quando chega lá na escola, que é o mais comum. E tem o concurso da EGS pra quem já tem nível técnico. Esse vídeo aqui é mais voltado pra galera que quer fazer a prova do CFS. Então quando a gente fala do Universo EAR, nós temos duas provas acontecendo todos os anos. Já há um tempo já. Antes, né, lá no meu ano, lá em 2014, quando eu fiz a prova da EAR e passei, era uma prova só por ano. E essa prova você fazia e era convocado pra duas turmas. Primeiro você, se tivesse uma nota boa, você ia pra primeira turma. Se você não tivesse uma nota tão boa, mas ainda tivesse dentro da nota, dentro da lista de classificados, você ia pra outra turma. Mas agora não. Agora são duas provas. E as provas costumam acontecer a primeira em junho e a segunda em novembro. Sempre essas duas provas aí, você já vai ali, pô, batendo, sabendo que a prova vai acontecer naquela data. Então você já consegue se programar, já consegue estudar, já pega o bizu direitinho e consegue passar na prova. É plenamente possível. Se você tem aquela crença limitante de achar assim, pô, concurso militar não é pra mim, eu nunca estudei em boas escolas, pô, será mesmo que eu tenho condições de passar? Eu falo isso porque eu já tive esse tipo de crença limitante, cara. E isso acaba jogando a gente muito pra baixo. A gente não acredita no nosso potencial, mas eu falo pra vocês, estudando direitinho, estudando com constância, querendo mesmo passar na prova com material de qualidade, você passa. Aí o primeiro ponto, né, pra você entrar na E.A., você precisa estar dentro do limite de idade. O concurso pra sargento da E.A. e da ESA também é assim, você pode fazer a prova até o ano que você completa 23 anos. Na ESA lá tem uma especificidade, né, se você é de música ou saúde, você pode ter dois anos a mais, mas na E.A. não. Então assim, por exemplo, se você fizer ano que vem, 2024, 23 anos, então ano que vem será o ano da sua última prova. Se ano que vem você fizer 24 anos, aí você não pode mais fazer a prova, porque você vai completar 25 no ano da matrícula. É meio confuso aqui, por isso que eu pago o BISU sempre do 23. Então você vai estar lá. Pô, ano que vem eu vou completar 23 anos em dezembro, em março, em agosto, não importa. Completou 23 anos no ano, então aquele ano é o ano da sua última prova. Mesmo que seja o seu último ano, cara, seja o seu primeiro ano, você tem que acreditar sempre que você pode sim passar na prova. Porque sempre chega aquela pergunta no meu Instagram, Sargento, se eu começar agora, eu tenho condições de passar? Eu falo, pô, né, como eu expliquei aqui no começo do vídeo, tenho condições de passar sim, mas vai depender de que tipo de candidato você é. Temos três tipos de candidatos clássicos. Tem aquele cara que é o pessimista que você fala pra ele, pô, dá pra passar na prova, cara, estudando direitinho, tendo material de qualidade, você consegue. Ah, ah, não, que isso, pô, será mesmo? Ah, será mesmo? O cara bota pessimismo em tudo. Tudo que falar pra ele, ele enxerga o lado negativo e ele nunca consegue sair daquilo ali. Tem também o candidato que é o iludido, né, aquele cara que pensa assim, pô, tem como passar na prova sem estudar? Ou tem como passar na prova estudando uma horinha por dia? Pô, a gente sabe, né, galera, que tem que ter a dedicação, tem que ter ali a constância, né, não tem que ficar procurando a fórmula mágica, essa fórmula mágica, ela não existe. Quem fica aí propagando pela internet, né, que, pô, você consegue passar estudando só isso aqui, cara, isso aí é uma plena mentira, né? Muitos vendedores aí de cursos, de preparatórios, de outros cursos, que não cabe eu falar o nome aqui, ficam, né, pagando uma ilusão pra vocês. Mas é aquilo, o básico que funciona, o feijão com arroz. Estudar com constância, com disciplina, querendo aprender dia após dia, aí sim você tem condições de passar. Tem que fazer por merecido. Aí tem aquele terceiro tipo de candidato, que é aquele cara compromissado, aquele cara que assume o compromisso. Ele não sabe nada hoje, mas você fala assim pra ele, pô, você tem condições de passar, você estudando isso aqui, isso aqui, isso aqui, ó, pegando esse mapa aqui, seguindo essa trilha, você tem condições, o cara vai lá e estuda. Então são esses três tipos de candidatos, cabe a você escolher qual tipo você vai querer. E pra você se preparar pra essas provas de 2024, eu tenho que passar aqui o bisu pra vocês. O nosso curso preparatório, o curso preparatório para EAR, específico, do zero, onde você consegue aprender tudo o que você precisa pra chegar na prova. Eu não falo que você vai aprender aquele mundo infinito de coisas, que não tem necessidade de você perder seu tempo. Você tem que aprender aquilo que é focado na sua prova, dentro das matérias que caem na prova, com uma didática facilitada. Pra você que quer ter um estudo assim, com qualidade, indico o nosso curso preparatório, o link vai estar aqui na descrição, onde você consegue obter também mais informações. Vai ser uma honra te receber na própria Triunfo. Então voltando pra prova, galera. A prova da EAR é uma prova composta de 96 questões. Nós temos lá 24 questões de português, 24 de matemática, 24 de física e 24 de inglês. Aí sempre surge aqui no comentário, né? Todo ano pergunta, ah, EAR vai ter redação? Cara, a princípio não tem nada nesse teor, né? Nessa direção de ter redação na EAR. Eu acredito que não vai ter. É uma prova de 96 questões, né? 4 horas e 20 minutos. Teria que aumentar muito o tempo de prova, né? Se colocasse a redação, teria que diminuir as questões ou aumentar o tempo de provas, né? Ficaria um Enem, praticamente. Acho que a EAR não vai fazer isso. Dessas matérias que eu falei, né? Português, matemática, física e inglês. O que a galera tem mais medo, né? Quando fala assim, pô, faz EAR, cara. O cara fala, ah, não, mas tem física. O cara fica com medo danado de física. E eu falo pra vocês que não precisa ter esse medo. Claro que é uma matéria que requer, com certeza, uma maior disciplina pra você aprender se você nunca estudou. Mas qualquer matéria que foi criada por alguém, você consegue aprender sabendo estudar aquela matéria, pegando o material de qualidade que conta muito e tendo a paciência, a constância de estudar isso, todos os dias. É aquele processo jesuítico. Repetição, concorreção, até exaustão pra chegar à perfeição. Dá pra estudar. Aí você deve estar se perguntando, quando é que abre o próximo edital? Então, ano passado, nós tivemos o edital da EAR saindo em dezembro, próximo de Natal. Eu lembro que eu tava lá na minha sogra, tive que gravar o vídeo do nada, porque eu não esperava também que EAR divulgasse o edital ali em dezembro. Costumava sair ali em fevereiro, em janeiro. Mas as inscrições, ano passado, também começaram em fevereiro, beleza? Mesmo que o edital saia em dezembro, as inscrições, de praxe, costumam começar em fevereiro. Imaginando que a prova, né? O edital saia, as inscrições começam em fevereiro e logo depois vem a primeira prova, a prova de junho. O CFS 1 2025, né? Que é a galera que vai passar, se a galera passa nessa prova de 2024, em junho, entra na escola em janeiro de 2025. Aí as etapas do concurso são você fazer a inscrição, depois vem a prova. Aí depois da prova, vem a concentração intermediária. A concentração intermediária nada mais é que uma reunião onde eles vão passar informações pra vocês e vão passar a data exata que você vai fazer o TAF e a inspeção de saúde. Aí depois vem a inspeção de saúde, depois o teste físico. Passou em tudo? Ok. Também tem a avaliação psicológica. Aí passou em tudão, você vai pra escola pra entregar os documentos. Quem escolheu o Cota também faz uma etapa lá, que é o PHC. É uma comissão que vai atestar aquilo que você colocou na inscrição. Se você concorre pro Cota, né? Você se considera preto ou pardo, você vai colocar lá e vai ter essa comissão pra atestar apenas isso que você colocou. Aí tem a galera que tem medo, né? De achar, ah, será que eu coloco? Será que eu não coloco? Lá na comissão, se for atestado que você não agiu de má fé, você não é desclassificado do concurso. Você é passado para ampla concorrência. Agora, se for constatado que você agiu de má fé, você é eliminado. Aí quando você vai fazer o concurso, na hora lá da inscrição, você vai escolher a sua opção. A opção é aquilo que você quer seguir de especialidade dentro da EA. Então, dentro da opção, vai ter mais de uma especialidade, dependendo da opção. Então, no caso, a opção 2, vai ter lá BCT apenas, você já sabe que vai ser BCT. Agora, na opção 1, vai ter BMA, SGS, IPI, vai ter SML, um monte de especialidades. Pra você saber a especialidade exata que você vai seguir, você só fica sabendo quando você chega no curso de formação, na quarentena, onde eles reúnem todo mundo e vai escolher de acordo com a ordem de classificação do concurso, de acordo com a sua nota. Aqueles mais bem colocados vão escolher primeiro. Aí, passou na prova, escolheu lá a sua opção, depois da opção, fez todas as etapas, chegou na escola, entregou os documentos, ok. Aí, chega a etapa do curso de formação, você vai ter 2 anos de formação na EA em um só lugar. Diferente de outros cursos, onde você tem uma formação dividida, né? Na ESA, por exemplo, você passa o período básico em um lugar e o período de qualificação em outro. Não, a EA é tudo no mesmo lugar, com uma excelente estrutura. a EA é muito top, realmente, piscina olímpica, campo de futebol, piscina de atletismo emborrachada. Esses esquadrões são padrão. Quando termina, o curso de formação, eles sempre fazem melhoramentos para receber a próxima turma. Então, eu vejo como escola de formação a EA foi a melhor que eu já visitei. Claro que eu não visitei todas, mas aqui eu já visitei EA nível lá em cima. Aí, nesses 2 anos, o regime que você vai ter dentro da escola é regime de internato. Ou seja, de segunda a sexta-feira você não sai da escola. Só sai se tiver feriado, se tiver um fim de semana, claro, se tiver alguma coisa ali alusiva dentro do quartel, aí você pode ser liberado. Pode ser. Porque pode acontecer de você também não ser liberada por outros motivos. Por exemplo, você pode estar de serviço, você pode tomar uma punição, então pode acontecer isso aí também. Ah, e nesse período também você tem férias, beleza? No meio do ano você tem um recesso de duas semanas, mais ou menos, e no final do ano você tem as férias, realmente, uma férias mais modosa, onde você sai ali mais ou menos no final de novembro, que é a última turma ali que forma na EA, você só volta pra escola em janeiro, né? Ali pra segunda semana de janeiro, mais ou menos. Então, pô, realmente é uma férias maneiras. Pra quem mora longe consegue ir pra casa e ficar com a família. E pra quem mora perto já consegue ir aos fins de semana se quiser. E nessas férias aproveita mais ainda. Eu vejo o concurso TA como uma grande oportunidade. Por que uma grande oportunidade? Você lá, com seus 18, 19, 20, 21 anos faz uma prova, é sargento de carreira, tem ali uma profissão legal, maneira, porque é representativa pra caramba, você instruir novos militares, ajudar na defesa nacional, isso aí é muito legal mesmo. Vai vestir a farda vibrando horrores como se louco fosse, como eu sempre falo por aqui, né? E sem contar que você vai ter a sua independência financeira. Pra você buscar outros objetivos ou pra você seguir a carreira da forma que você preferir. Mas eu vejo sim por isso como uma grande oportunidade. 2024 tem tudo pra ser o seu ano dependendo muito de você e muitas escolhas que você vai decidir. Se você, cara, já pensou em estudar pra prova, já estudou pra prova, mas não deu o gás, muda agora. Vira a chave. Esquece o que passou. Agora tem que olhar pra frente. Olha o teu objetivo lá. Você quer realmente passar? Então agora pode ser só a hora da mudança. Qualquer dúvida, qualquer comentário aí que vocês queiram falar sobre o vídeo. Alguma coisa que eu deixei aqui em branco que eu não falei. Alguma dúvida, deixa aqui nos comentários se o seu comentário é muito importante pro crescimento do canal. Beleza? Tamo junto, minha tropa. É nóis. Até os próximos vídeos. Valeu!